Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês Depois de uma semana aí sem postar vídeo, né? Depois da nossa maratona aí de 7 vídeos todos os dias Quem me acompanha nas redes sociais sabe que minha mãe fez uma cirurgia Então depois que eu cuidei dela, tá tudo bem, graças a Deus, afinal de contas, né? Deus cuidou de tudo e eu quero muito agradecer o carinho de cada uma de vocês As orações, as mensagens de apoio, correu tudo bem, ela tá ótima, graças a Deus Aí agora, né gente, eu resolvi voltar, porque assim, a minha casa ficou uma zona Eu me dediquei totalmente a Erling e as coisas dela Então eu tirei esses dias aí pra colocar minha casa em ordem, minha casa em ordem, minha casa em ordem Tudo em ordem, pra poder voltar aqui pra vocês e produzir conteúdo, enfim, né? Então, voltando já, eu prometi pra vocês que quando passasse essa fase aí da cirurgia Eu ia retomar aí o processo do home office, da decoração, de tudo Então hoje eu vim compartilhar com vocês umas comprinhas que eu fiz de decoração pro nosso novo home office Tem várias coisinhas, tem coisinhas, tem materiais que eu comprei pra fazer faça você mesmo Tem coisinhas de papelaria, tem decoração Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês E se vocês querem ver tudo como tá ficando aqui, não se esquece, já se inscreve no canal Porque eu vou compartilhar absolutamente tudo com vocês Acompanha também nas redes sociais que eu vou deixar linkadinha aqui pra vocês E passando em alguns momentos aí na tela Porque lá eu vou compartilhar tudo em tempo real o que tá acontecendo por aqui Então, vem comigo ver o que eu comprei pro nosso novo home office Então, pessoal, eu vou começar com a Daiso Eu fui na Daiso, eu fui no Shopper de Canduva E não tem como ir no Shopper de Canduva e não passar na Daiso Então eu tinha ideia de algumas coisas que eu queria fazer aí pros vídeos de faça você mesmo Então eu fui lá na Daiso dar uma conferidinha E eu comprei algumas coisinhas e eu vou compartilhar com vocês Primeira comprinha da Daiso, eu comprei esse... É como se fosse um porta-carta, sabe? Eu vou deixar ele em cima da mesa pra colocar... Às vezes cartão de visita, algum folder de alguma empresa que eu precise ainda dar uma atenção Alguma coisinha assim Coisas que eu não posso deixar de dar atenção Eu vou deixar na minha vista porque às vezes eu ponho na gaveta e acabo passando desapercebido Então isso aqui vai ser tipo como se fosse um controle Pra eu não deixar nada passar desapercebido Então é assim, ó Eu achei ele lindo, ó Tem essa torrezinha de Paris Atrás dele é assim, ó Ele é lindo, né? Tinha também os copinhos de caneta Mas como eu já tenho os meus e eu gosto bastante Eu trouxe só esse aqui, eu achei maravilhoso Então vai servir pra isso lá em cima da minha mesa Como eu falei pra vocês, eu fui na Daiso atrás de produtinhos pra fazer faça você mesmo Eu achei essa... Essa cestinha de... É um ferrinho, sabe? Bem resistente Eu achei bem legal Eu quero fazer um vídeo pra vocês Eu não sei se eu vou pintar ela de outra cor Mas eu achei bem legal Esqueci de falar pra vocês Que esse potinho, ele custou R$9,90 Esse enfeitinho E essa cestinha custou R$7,99 Então tinha várias coisinhas Tinha mini prateleirinhas, tal Então eu trouxe isso aqui porque é o que eu preciso e eu vou compartilhar com vocês Eu trouxe também esse... É como se fosse uma capinha de planner, tá vendo? Ele é assim, aí tem o elastiquinho aqui atrás, tá vendo? Deixa eu segurar aqui pra abrir pra vocês Então aqui dentro ele é assim, ó Tem essa parte, tipo esse bolsinho aqui pra você colocar alguma coisa dentro E aqui vem esse caderninho Como se fosse um bloquinho Só que, ó, ele é removível esse bloquinho Eu já tinha tirado ele Por que que eu comprei isso aqui? Porque é essa parte do bloquinho que eu quero fazer um vídeo de Faça Você Mesmo pra vocês Então aí eu tirei essa parte do bloquinho, né? E aí eu vou usar essa capinha aqui pra poder fazer um plannerzinho pra mim personalizado Então se eu for fazer eu vou compartilhar com vocês, tá? Então esse aqui também foi R$7,99 A louca do caderninho da gente não podia faltar Eu gosto muito de caderninhos Eu gosto muito assim, daquela coisa de anotar as coisas mesmo Eu não consigo me resolver com aquele bloco de notas do celular Eu posso até colocar alguma coisa lá Mas aí quando eu chego em casa eu passo pro caderninho porque é onde eu funciono Então eu comprei esse caderninho aqui, ó Que eu já tenho uma agenda com essa mesma estampa pequenininha Então é... ele é rosê, né? Um tipo um goiaba com essas pintinhas amarelas É um caderninho normal, gente, ó De pauta, tudo normalzinho E como eu gosto muito de anotar as coisas Eu achei o caderninho super fofo Eu peguei, foi R$7,99 E comprei também, gente, essa lindeza desse caderno aqui, ó Que a capa dele é como se fosse de um tecido, sabe? É... eu não sei, sinceramente eu não sei definir se é papel ou se é tecido Mas parece tecido Ele é muito lindo, achei ele muito delicado, muito fofo E ele também, assim, é normalzinho, ó Pautadinho E é bem legal porque aí como eu uso também pras coisas da igreja Então eu acabo definindo cadernos, assim Eu acho que eu me organizo melhor Aí vem com essa etiquetinha assim na frente, já do próprio tecido E esse também foi R$7,99 Então da Daiso, gente, eu fui bem contida Eu peguei, assim, eu vi muita coisa que eu gostei Acabei pegando E aí depois eu fui vendo realmente, assim Isso importa? Isso não importa? Isso eu preciso? Eu não preciso? E aí eu acabei reduzindo realmente ao que eu precisava Porque senão, se você piscar, você gasta R$100,00 super fácil lá E não era essa a intenção Eu estava assim, eu deixei uma parte de dinheiro pra decorar o home Mas assim, que eu pudesse contar com coisas baratas e bonitas Que eu pudesse dar dicas pra vocês Então, da Daiso foi só isso Saindo da Daiso, eu fui na Calunga Naquela loja que vende material do escritório e tal E aí eu comprei Eu fui pra comprar um mousepad Porque o cu que mordeu, caiu meu mousepad Eu não vi na hora da obra E ele mordeu, ficou todo mordidinho E aí eu não achei nenhum, assim, que combinasse realmente com o que eu gosto Tinha muito de bichinho e tal Embora eu goste, né, de coisinhas de bichinho Mas eu acho que dentro do home Eu tô seguindo uma tendência, assim, meio quente color Que é as cores que eu gosto Não adianta eu querer seguir um estilo Tumblr Preto e branco Não é minha cara Então eu tô seguindo a paleta de cores de rosa, bebê, verde, água, cinza, amarelinho Cores bem quentes, bem clarinhas Então eu não achei nada que combinasse E aí na fila do caixa Eu achei esse rolinho de tecido adesivo Tá Ele é 30 por 50 centímetros Eu já usei, eu já forrei o meu Mousepad Deu branco Vou deixar a fotinha aí pra vocês E aí eu forrei, ainda sobrou um pedaço Então esse outro pedaço eu vou fazer um trabalhinho também de DIY pra vocês E foi muito legal E foi 15 reais Então valeu super a pena Então por cima daquele mesmo Eu pude renovar E ainda sobrou Então assim, se você de repente quer algum Até mesmo o mousepad E não encontra um que combine com a sua decoração Dá pra você forrar com esse tipo de material Ele é muito grosso Ele não atrapalhou, né O bom andamento do mouse Então eu surpreendi que foi 15 reais E ainda sobrou um pedaço pra eu fazer outras coisas Lá também, gente, o que acontece? Eu amo canetas coloridas Amo canetinha, lápis de cor Todas essas coisas assim, sabe De papelaria Eu gosto muito E o meu home, como era aqui na sala Meu copinho de caneta Vivia lotado de caneta colorida Mas A dona Karina não resistia, né gente? Então ela sempre pegava minhas canetas Minhas canetinhas E aí aquela coisa Pegava pra brincar Não devolvia Eu achava nas caixinhas de brinquedo Eu achava sem tampinha e tal Então eu perdi todas as minhas canetas Vocês podem ver aqui nas fotos Que eu posto lá Só o resto das canetas lá Então eu fiz uma compra só de caneta E proibri ela de mexer Falei, olha Você não vai pegar minhas canetas Você tem as suas Então eu comprei pra elas dela E as minhas Porque assim a gente não briga Ela fica com as dela Eu fico com as minhas E aí quando eu precisar Pra algum trabalho Eu ainda tenho as canetas, né? Então eu comprei Esse kitzinho aqui De caneta colorida Eu tinha o maior Desse aqui Se eu não me engano Com 12 E aí, gente Já era, né? Ela pegou e Só Deus sabe onde tá E aí eu comprei Esse menorzinho Eu não me recordo O preço foi menos de 5 reais Eu achei bem legal Porque eu adoro A escrita dessa caneta Eu gosto de escrita Assim, ponta mais grossa Do som de chegar Na ponta fina E eu achei bem legal Valeu super a pena E lá também Eu peguei esse kitzinho De marca texto Né? Foi bem legal, ó Porque tem todas as cores Então dá pra fazer Marcações nos meus caderninhos Dá pra fazer Alguma coisa assim De faça você mesmo Dá pra poder Como a minha bíblia Ela é toda pintada, né? Dos estudos que eu faço Então eu já peguei Porque aí usa eu Usa meu marido E esse kitzinho Foi 6 e pouco Nem 7 reais Eu achei que valeu Muito a pena Porque vem 6 canetas Né? Então de todas as cores Então eu achei super legal Então, gente Da Calunga também foi isso Foi só um pouquinho A coisa que vocês vão ver Que eu vou Eu tô pegando um pouquinho Em cada loja Pra poder trazer variedade Pra vocês E pra atender vocês também De outras cidades Que às vezes não tem uma loja Mas tem outra E dando sugestões Aí que a gente pode fazer Com pouco dinheiro Não é compra Mas eu mandei imprimir Numa gráfica, gente Essas artes aqui, ó Do... É de um DIY Que eu vou fazer pra vocês Tá? Muito lindinho Quando eu fizer o vídeo Fica ali A gente se inscreve aqui no canal Que eu vou deixar o link Pra vocês Essas imagens Então vou dar ideia, né De como usar Esses calendários Mais assim Mais personalizados, né Porque não precisa ter Aquele calendário Pretinho, vermelhinho Lá que todo mundo tem A gente pode criar O nosso próprio calendário Então Foi R$5,00 Cada folhinha dessa E valeu a pena Porque vai ficar lindo Eu tenho certeza Então assim, ó Tá maquinando na minha cabeça A ideia Aí, gente Eu fui lá pra 25 de Março Porque, né Uma boa decoradora Não pode deixar de dar 25 de Março Porque lá é o ponte Eu assisti o vídeo Da minha amiga Rosana Do Praticidades Femininas Um beijo Um beijão pra você Muito obrigada Pelas suas dicas Aí da 25 de Março A gente sempre fica assim Pirando, né A Rô faz um vídeo Aí a gente corre lá Pra comprar as coisas Eu acho muito legal E ela postou Lá da Riso Que é uma loja maravilhosa Gente, eu sou apaixonada Pela Riso Porque aquela loja Tem tudo o que eu quero Principalmente quando eu quero Fazer festa das crianças Ali É o lugar Que você encontra tudo Super diferente E aí ela postou Gente Porque vocês sabem Que eu amo Flamingo E ela postou Esse Flamingo lindo Né E vocês vão dizer Você já não tem o Flamingo De Lucinha Eu tenho Mas eu não resisti Gente, esse aqui é lindo E esse ano Eu quero ver Se eu consigo fazer A festa da Karina De Flamingos E aí eu já aproveitei Já peguei dois Pra poder usar Na decoração também No aniversário dela E esse foi E esse foi 28 e alguma coisa Não chega a 29 É que eu perdi as notas Gente Porque eu vou Enfendo tudo na sacola Sabe Aquele Vucu Vucu Depois eu ponho Sacola pra fora E aí eu perco as notas Mas aí eu lembro Mais ou menos de cabeça E esse foi Vou colocar 29 reais Foi 28 Alguma coisa E eu comprei dois E ele já está Brilhantando a decoração Lá do Home Já tirei algumas Fotinhas pro Instagram Porque ele é lindo Né gente É tão delicado E nessa mesma pegada De luz Eu comprei esse Czinho Que eu quero colocar Ele em um dos cenários O que eu quero fazer Eu quero mostrar pra vocês Que mesmo num ambiente Pequeno Eu consigo montar Três cenários Né Então eu quero deixar Uma parede de quadrinhos Uma outra parede Assim mais De mistura De tendências De quadrinhos E aí deixar também A parte do home office E aí eu quero deixar Assim bem bonitinho Pra vocês Eu quero provar pra vocês Que um ambiente pequeno Dá pra se transformar E fazer a sua carinha Aí eu comprei esse C Lá tinha todas as letras Tinha hashtag Tinha aquele Ezinho Sabe Então vale super a pena E esse aqui Se eu não me engano Foi 24 e alguma coisinha 25 reais no máximo Não passa disso E tem todas as letras Então corre lá Que você ainda vai encontrar A sua letra Lá na Riso também Não tem nada a ver Com o home office Mas eu achei muito lindo Talvez eu possa até Transformar no vasinho Eu peguei esse Dispenserzinho De sabonete Ele é meio vintage Sabe Estilo que eu gosto Assim ó Tá vendo Eu achei ele lindo Eu achei que Não sei Ele tem um ar meio retrô Sabe Eu particularmente Não preciso Porque eu tenho Um kit bonito No banheiro Mas talvez eu coloque Na cozinha Pra ser dispenser De detergente Sei lá Eu achei muito legal E foi 7,90 Gente Achei muito barato É um vidro muito grosso E se eu quiser também Eu posso transformar Num vasinho Tá vendo Eu achei que valeu a pena Fiquei assim Vou levar Eu vou sim Porque a gente sempre Acaba achando Uma utilidade E bom gente Da Riso Foram esses 3 itens Então se vocês quiserem Tem cacto Tem muita coisinha Bonitinha lá Assim de luz Vai lá Que vocês vão encontrar Um mais lindo Que o outro Tem sorvetinho Tem nuvem Tem de tudo lá Então Da Riso Foi isso Agora vamos Para o Armarinhos Fernando No Armarinhos Fernando Eu comprei bastante coisa Mas assim Mais coisinhas de escritório Mais as minhas canetas Porque lá é o lugar melhor Para você comprar Esse tipo de caneta Com preço super Super acessível Primeira coisa Que eu comprei Lá no Armarinhos Fernando Foi essa cola Aqui da Tecbond É uma cola muito boa Gente Eu adoro essa marca Tudo dessa marca Tem uma qualidade Inquestionável Então como eu fazia Uns vídeos aí Para vocês Então já peguei Essa colinha aqui Porque as vezes É mais rápido Tem coisas que a gente Precisa colar Para não descolar Então eu peguei Essa colinha Peguei também Essa caixinha de lápis Lápis de escrever normal Porque gente Eu nunca vi Como os meus filhos Perdem lápis Eu nunca vi uma coisa igual Assim tipo É quase um lápis Por semana Porque na segunda-feira Eu dou um lápis Para eles Na sexta-feira O lápis está desse tamanho Eu não sei como Aponta tanto lápis Então aqui vem Doze lápis por dois e vinte Então mamães De plantão Vai lá na Armarinhos Fernando Que está valendo a pena Comprar o lápis lá Comprei para mim também Gente Esses lápis coloridos Eu adoro escrever de lápis Não sei Eu não sou muito chegada A carinha não Eu prefiro o lápis E foi dois e noventa e nove Da Faber Castel Vem esses três lápis De escrever também Coloridinho Achei bonitinho Eu confesso para vocês Que eu comprei mais Essas coisas assim Mais que Para dar um ar de colorido Para dar mais vida Ao home E para usar também Vídeos de faça você mesmo Comprei também Essa caixa de lápis de cor São lápis de cor assim De São bem fraquinhos Sá gente Não é nada muito Extraordinário Mesmo porque foi Dois reais e cinquenta centavos E ainda veio o apontador E a torracha Achei que valeu super a pena Ele é todo coloridinho Assim Todo bonitinho E da mesma marca Do lápis de escrever Que eu comprei Achei bem legal E o preço foi excelente Comprei essa coisa linda Gente Que é esse kit De caretinha de gel Olha que legal Pensa quem nasceu Nos anos 80 Se isso não lembra Infância Na minha época E na sua também Que me assisti Que tem essa faixa de idade Sabe Que ostentação Na época de escola Era isso aqui Quem tinha essas caretinhas Aqui Era filho de rico Ninguém podia comprar Essas caretinhas E hoje você compra Lá no armariz Fernando Por seis e noventa Um kitzinho Desse aqui Vale super a pena Hoje em dia Já não é mais ostentação Como na minha época Então eu comprei esse aqui Comprei também esse aqui Que são de canetas neon Esse também foi super baratinho Foi R$5,50 Olha que legal Tudo canetinha Que na minha época de escola Era momento de ostentação Sabe Hoje em dia Acho que eu compro Só pra ter Fala assim Tá vendo Eu tenho E aí também comprei Essas aqui Que tem aquela escrita De ponta fininha Eu não lembro o nome Tem um nome diferente Essas canetinhas E foi R$6,90 Bem legal Ó Vem todas as cores Muito legal Assim Principalmente pra escrever Na bíblia Como ela tem escrita fina Aí até melhor Eu adoro rabiscar Eu adoro rabiscar minha bíblia Gente Na hora de Quando você quer alguma coisa Você vai lá Busca Tá marcadinho E comprei também Esse kit de canetinhas E sim É do Corinthians Mas não é Porque é do Corinthians Tá gente É porque ela foi R$2,90 E como vai ficar lá Dentro do copinho Ninguém nem vai ver Que a canetinha é do Corinthians Então valeu super a pena Gente Tinta lavável Vem em 12 unidades É linda Do Corinthians Eu sou corintiana Né Porque tipo Assisto nenhum jogo Mas só pra dizer Se alguém me perguntar Que tinha no setor Você fala que é o Corinthians Mas Eu achei super legal E o preço excelente Né R$2,90 E é bom também Porque se a carinha Estragar as dela Não tem problema Porque foi baratinho Né Comprei também Essa fitinha aqui Pra colar os quadrinhos Que eu vou mostrar pra vocês É Essa foi R$3,30 Se eu não me engano Fita dupla face O rapaz que tava me atendendo Disse que é boa Pra colar os quadrinhos Ela não é tão boa Quanto aquela da 3M E tal Né Mas como eu mudo Muitas coisas de lugar Então talvez uma fita Também que segure muito Acabe até me atrapalhando Comprei também Esse rolo de contact Grandão Porque eu quero fazer Um vídeo Né Pra vocês De umas ideias Que eu tô tendo E o único Que eu achei De contact fosco Foi o grandão Eu queria o menor Foi R$8,90 Mas valeu a pena Porque pelo menos Eu guardo pra outras coisas Comprei também Essas tintas spray Da Tecbond Eu já mostrei pra vocês Em outra Acho que numa foto No Instagram Que eu tinha comprado Mas aí eu comprei mais Porque aí eu vou Pintando as coisas Algumas ideias Que eu tô tendo Comprei branco Comprei acho que Se eu não me engano Cinco ou seis Desse branco Porque eu quero Eu ganhei um móvel Do meu pai Maravilhoso Gente Era da minha avó Ela deu pra ele Agora finalmente De tanto encher o saco dele Ele deu pra mim Que é pra eu organizar Todas as minhas bijus Num lugar só Só que ele tem Uma corzinha assim Marronzinha Que eu não gosto muito Então eu vou pintar ele de branco Eu tô só esperando Só o filmar um pouquinho E eu vou filmar pra vocês Tudo passo a passo De como vai ficar o nome Então já se inscreve aí No canal pra você Não perder esse vídeo E comprei também Esse tonzinho De verde água Que são aí Predomina as cores lá Do home As cores que eu quero Pintar as coisinhas lá Comprei também Pra finalizar No armarinho dos Fernando Três pranchetinhas Dessa aqui Eu quero gravar um vídeo Pra vocês E foi R$1,99 Cada uma Valeu muito a pena Porque ela é facinha Aqui ó De tirar O negocinho Então Vocês aguardem Porque vai ficar lindo Lindo mesmo De verdade Agora gente Eu vou mostrar pra vocês Deixa eu só colocar As tintas aqui O gran finale Desse vídeo Assim que vai dar Todo o tchan Sabe o tchan Lá do home office São esses quadrinhos Que eu vou mostrar pra vocês Gente Primeiro eu fui na Das Rú É uma loja Que eu amo De paixão Lá 25 de março Já fiz vários vídeos Falando deles Já dei toque pra vocês Que a loja tem dois andares Então assim Esses produtos Que eu vou mostrar pra vocês Tá no segundo andar Se vocês tiverem dúvida É só procurar pelo Jair E falar ó Eu vi no vídeo da Camila Ela mostrou uns quadrinhos Onde que tem? Tem muita opção Gente É um corredor assim Imenso Só de opção Você fica doidinho Tem de cerveja Tem de café Tem de tudo De comida Que vocês imaginam Tem de quadrinho lá E vocês não vão acreditar Gente Seis reais Cada quadrinho Fiquei impressionada Com o preço Muito Muito barato Então o primeiro quadrinho Que eu peguei Foi esse aqui De bicicletinha Que tá escrito La vida É um viagem Desfrute É o caminho É em espanhol Né gente Eu não sei falar espanhol Então eu falei Como eu achei que era E tá aqui ó Esses quadrinhos de madeira Que a gente vê na internet Super caro Lá você paga seis reais Gente E tem mais opções Não tem só esses de seis reais Tem alguns mais caros Maiores Outros modelinhos Mas esse aqui eu achei Maravilhoso Pro que eu preciso E ele já vem Com o durexinho Que atrás A dupla face Então teve esse aqui Teve esse aqui ó Que fala sobre amor Sobre abraçar Sobre amar 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 Aquilo que eu sempre falo Pra vocês Gente Ame Amar é grátis Abraçar é grátis Beijar é grátis Dê todo o seu amor Pra que você Sabe Aquela pessoa Eu digo assim ó Quem menos Quando estou menos merecendo É quando eu mais preciso Então tem vezes Que a gente olha uma pessoa E fala Aquela pessoa não merece Meu sorriso não merece É quando ela mais precisa Então ame gente Então eu comprei esse quadrinho Aqui pra toda vez Que eu for gravar um vídeo ali Ficar assim ó Brotando na cabecinha de vocês Ame 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 demais as pessoas Porque O amor é grátis Comprei também ó As pessoas mais felizes Não tem o melhor de tudo Mas elas fazem apenas O melhor com o que tem Gente Achei lindo Achei tudo a ver comigo Esse quadrinho Eu acredito muito nisso Que você não precisa Ter o melhor de tudo Mas você tem que fazer De tudo que você tem O melhor pra sua vida E tem tudo a ver né E aqui ó Esse último Vamos viver tudo que há Vamos viver tudo que há Pra viver Vamos nos permitir Então gente Esse aqui também achei lindo Vamos nos permitir Ser feliz E eu queria muito Quadrinhos Que inspirassem as pessoas Assim quando eu postasse Uma foto Ou gravasse um vídeo Que tivesse alguma mensagem Assim que a pessoa pudesse ler E se inspirar E por último Lá da Azul O quadrinho mais lindo Mais lindo Mais lindo Que eu poderia ter comprado Lá gente Eu paguei 13 reais 13 reais Olha isso Olha isso gente Não parece aquelas placas De filme assim Do Texas Meio né Achei lindo gente Olha E são todos os lugares Que um dia ainda Arei de conhecer Londres Nova York Paris Cisne Rio de Janeiro Eu já conheço Mas Eu achei muito legal E ele vai entrar ali Na composição daquela parede Que eu falei pra vocês Que eu quero fazer um mix Ali de informações Pra fazer cenários Bonitos pra vocês Porque vocês merecem Né Então foi esse aqui E foi 13 reais Gente Corre Que ainda tem Se eu não me engano Eu vi 5 lá ainda E pra finalizar Gente Outra super dica Que eu peguei Da minha amiga Rosana Do Praticidades Ela foi na 25 Comprou Ela fez o vídeo De comprinhas E no dia seguinte Eu corri lá Falei Rô Onde que é Pelo amor de Deus Que eu vou lá ver também E aí no fim Gente Eu acabei Não conseguindo Achar o lugar Aí pedi pro meu marido Eu falei Vai lá pra mim Pelo amor de Deus Aí entrei em contato Com eles Nesse Instagram Aqui Eles tem Instagram E aí eu consegui fazer Gente Uma encomenda Eu fiquei muito 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 feliz São esses quadrinhos Aqui das princesas Como capa Da Vogue Gente Olha que coisa Mais linda Ele é de madeirinha De MDF Super levinho Não vem A dupla face Por isso que eu comprei E olha Tem esse aqui E apenas Dez reais Cada um Gente Eu já vou falar Pra vocês Onde que fica Que é muito fácil Corre lá Que ele tem quadrinho De todos os modelos Que você imagina Na sua vida Dez reais Tem esse aqui Da Bela Olha que coisa Mais linda Gente Pensa se isso aqui Não vai ficar lindo Tem esse aqui Da Branca de Neve Esse aqui Ele veio meio Com defeitinho Tá vendo Mas eu fiquei Com preguiça De ir lá trocar E eu achei Ele tão lindo Fiquei com medo De não ter outro E tem esse aqui Olha que coisa Mais linda Gente No cenário Vai ficar maravilhoso Né Aí eu resolvi Comprar também Os três modelinhos Pra sair um pouquinho Das princesas Pra poder fazer Aquele mix Que eu falei Pra vocês Peguei esse lindo De unicórnio Eu achei ele Um charme Gente Bonitinho Tem tudo a ver Comigo Tudo a ver Com o que eu gosto Bem delicadinho Peguei esse aqui Da Merlin Com o chicletinho Rosa Né gente Tudo a ver E pra finalizar Não podia faltar Lógico Um flamingo Gente Maravilhoso Né Achei tão delicado Eu falei pra ele Eu quero um flamingo Arruma um flamingo Pra mim E aí é lindo Eu não vejo a hora De montar esses cenários Pra vocês Eu vou compartilhar Tudo com vocês Lá no Instagram Vou compartilhar Tudo aqui em vídeo O que eu puder Gente Eu vou compartilhar Com vocês Muita coisa Vai acontecer por aqui Tenham paciência As coisas vão acontecendo Que às vezes Vocês ficam eufóricas Eu também fico Mas tudo é o seu tempo Porque aqui eu tenho Que me dividir entre mãe Dona de casa Tenho que cuidar da loja Tenho que fazer tudo E dar aquela atenção Pra vocês Então assim Eu fico muito feliz De poder compartilhar Com vocês Eu também comprei Um computador novo Lá pro home Um computador lindo Que eu queria muito Graças a Deus Deus deu condição De a gente comprar E esse aqui Que eu vou mostrar Pra vocês agora Não me peçam resenha ainda Porque eu ainda estou usando Estou testando Mas eu estou muito feliz E muito grata a Deus Por ter te dado a oportunidade De comprar ele Então devagarzinho Gente Com muita fé Com muita calma Sabedoria E gratidão As coisas estão acontecendo E eu vou compartilhar Tudinho com vocês Aproveita e já se inscreve Aqui no canal Pra você não perder Nem o vídeo Do que rola por aqui Deixa aquele like Do amor Que eu vou ficar Muito, muito, muito Feliz E muito grata Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus Meus amores Até a próxima Tchau, tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma